Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a 27 de outubro, a Sra. Ministra disse aqui neste Parlamento que os jovens não emigram, abrem-se ao mundo. E, portanto, a Sra. Ministra até pode ser mais poética do que outros políticos a quem gosta de apontar o dedo, mas o fim é sempre o mesmo com estas políticas de sempre. A Sra. Ministra e o seu Governo continuam a mandar os jovens irem passear. E, portanto, devo um pedido de desculpa a todos os pais que viram os seus filhos partirem deste país em busca de uma vida melhor, devo um pedido de desculpa a Portugal e um pedido desculpa aos jovens portugueses, porque em matéria de jovens, aquilo que a Sra. Ministra conseguiu, apoiada por esta bancada, é que 3 em cada 4 jovens ganham menos de 950 euros por mês, sendo que destes a maioria ganha entre 600 até 760 euros por mês. 1 em cada 4 jovens não se sente realizado profissionalmente, 1 em cada 3 jovens quer sair de Portugal. E, portanto, este cenário de miséria, a medida mais significativa que a Sra. Ministra nos traz é o IRS Jovem, medida essa em que um jovem que ganha 950 euros por mês poupa apenas 53 euros por mês, o que não chega nem para um cabaz alimentar. Sabe porquê, Sra. Ministra? Porque em outubro um cabaz básico alimentar para um adulto custava 206 euros por mês. E, portanto, a vossa melhor medida para fixar um jovem em Portugal é tão mísera que nem um simples cabaz alimentar consegue garantir a um jovem entre os 11% que um jovem desconta para a segurança social, entre os 23% que uma empresa paga pelo salário de um jovem. Os senhores poderiam ser bem mais generosos que os jovens portugueses. E, portanto, se o que lhe falta são ideias para fixar os jovens e aumentar a natalidade de Portugal, sugiro que olhe para o exemplo de uma mulher, como gosta de fazer, Catalina Novak, Presidente da Hungria. Porque uma socialista pode sempre apreender muito com um conservador. Na Hungria, os jovens casais que queiram aceder ao ensino superior recebem um empréstimo e, se tiverem filhos, são isentos do pagamento das propinas. A um jovem casal é concedido um empréstimo para dar entrada para uma casa e, à medida que vão tendo filhos, vai sendo abatido o valor da dívida. A partir do quarto filho, uma mulher na Hungria deixa de pagar impostos. E, portanto, ideias não faltam. O que falta é vontade política. Os jovens não podem continuar a adiar os seus projetos e os seus planos pessoais de vida.